Nesse mundo, os dragões são criaturas mágicas e poderosas com uma linhagem bem antiga e são verdadeiros predadores e inimigos naturais dos seres humanos. E por conta disso, existem os caçadores de dragões que ganham a vida aceitando missões pra matar essas criaturas e protegerem as cidades. Sendo que existem duas formas de fazerem isso, sendo a primeira congelando o sangue do dragão com prata, uma aura que emana de armas de prata e a segunda forma é simplesmente deixar a luz do sol queimar seus corpos. Galera, valeu demais pelos 300 mil inscritos, tá louco, vocês são demais, sério. Mas ó, não vamos parar por aqui, o alcance do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal galera e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 5.204 likes. E agora, bora lá. O anime começa mostrando Ragna, um desses caçadores de dragão, emanando prata da sua própria mão pra congelar vários dragões com apenas um toque. Mas apesar de ter esse imenso poder, ele desejava ser ainda mais poderoso, mostrando no catar satisfeito. Porém, tudo isso foi apenas uma visão do garoto, que tava no meio de um treinamento, tentando enfrentar um dragão sem muito resultado. Sendo um péssimo momento pra se ter visões. Percebendo que Ragna tava tendo dificuldades, sua parceira leônica se coloca entre ele e a criatura, dando fim no dragão com facilidade. Leo diz que ele tem que ficar mais atento durante as batalhas, assim como ela faz, e Ragna agradece por sua ajuda, fazendo cafuné na cabeça da garota. Em seguida, eles queimam o corpo do dragão e congelam seu coração com prata, finalizando o trabalho. E assim que voltam pra cidade, vemos que Leo é considerado uma prodígia por ter eliminado dezenas de dragões sozinha. Sendo a melhor caçadora da cidade, Rona Bera. Responsável por ter matado a maioria das criaturas de lá, mesmo tendo somente 12 anos de idade. Todos tinham inveja e admiração pela garota, dando vários apelidos pra ela. Mas pra Ragna, seu único e fiel parceiro, ela é uma heroína. Que ele tem certeza que vai ficar ainda mais forte à medida que crescer. E ele tira várias fotos da sua pequena heroína pra registrar esse crescimento. Porém, diferente da Leo, Ragna não possuía nenhuma habilidade pra caçar dragões. O que faz algumas pessoas zombarem da parceria dos dois, como Sykes e Sherlock. Classificado como o segundo melhor caçador de dragões, tendo o maior número de mortes das criaturas na cidade depois de Leo. O que deixa ele bem desapontado, porque a garota nem sequer sabia quem ele era. Sykes fala pra Ragna que ele tá apenas atrasando sua parceira, já que tinha habilidades bem abaixo da média. Dizendo que ele é apenas um bastardo e um fardo pra ela. Porém, Leo imediatamente saca sua espada apontando pra Sykes pra defender Ragna, deixando o caçador sem reação. Leo pergunta o que ele buscava com sua espada de prata e o quanto desejava conseguir o que queria. Explicando que ela busca ter a força máxima pra se tornar mais forte que qualquer um. Ou qualquer coisa, e por conta desse objetivo que se tornou uma caçadora de dragões. Já que eles são as criaturas mais poderosas de todas, e pra provar que é de fato a mais forte, ela desejava enfrentar inclusive o tão temido deus dragão. Ela então pergunta pra todas as pessoas do local se alguém desejava se juntar a ela. Prometendo que compartilharia tudo o que quisessem, como riquezas, status e até mesmo glória. Porém, todos ficam em silêncio e somente Ragna se manifesta jurando seguir ela enquanto puder. Apesar de ter acabado de dar um discurso digno de uma caçadora de dragões número 1. Demonstrando experiência e determinação, ao falar com seu parceiro já ficava bem nítido que ela ainda era uma menina de 12 anos. Mesmo sendo uma prodígio, e ainda tinha coisas simples que toda criança tem, como querer dormir sem tomar banho. De noite, Ragna coloca ela na cama e deixa ela dormindo tranquila enquanto vai treinar como fazia de costume. Porque seu maior desejo era se tornar pelo menos um pouco útil pra Leo antes de morrer. Porque como ele não tinha nenhum talento pra caçar, ele sabia que jamais chegaria perto da capacidade dela. E não tinha dúvidas de que morreria pra algum dragão, porém queria pelo menos ajudar ela de alguma forma antes da sua partida. Mas nesse momento, ele vê uma figura de um homem que diz que ele nunca vai conseguir realizar seu desejo de ser útil pra Leo. Pois vai perder ela antes disso acontecer. E em seguida, Ragna começa a ter visões da cidade em chamas. Sendo atacada por vários dragões e logo depois vê seu maior pesadelo. A garota sendo morta por uma das criaturas. Segundos depois, ele acorda percebendo que tinha caído no sono enquanto treinava. Mas fica assustado com o fato de ainda conseguir escutar a voz de um homem estranho na sua cabeça. Dizendo que a hora dela estava próxima. No dia seguinte, Ragna faz algumas compras pra poder conzeir o que Leo quisesse. Fazendo todas as suas vontades. Deixando a garota toda feliz. E mais tarde, depois de comer a carne que tanto queria. Ela cai no sono e Ragna coloca ela na cama pra dormir como na noite anterior. De manhã, os dois vão pra Guildhall onde os caçadores de dragões aceitavam suas missões. Porém, todos eles estranham o fato de não ter uma única tarefa disponível naquele dia. Por não estarem tendo muitos ataques das criaturas na cidade. Então, Leo e Ragna saem pra pegar um ar do lado de fora. E lá ele repara que o cabelo dela já estava crescendo. E decide aproveitar que estavam com o tempo livre pra cortar. Porém, enquanto cortava seu cabelo, ele acaba se lembrando do pesadelo que teve com ela. Pra piorar, de noite ele volta a ter exatamente o mesmo sonho horrível. E decide passar a madrugada treinando. Porém, nem lá ele tinha paz. Já que não parava de escutar a voz do homem. Dizendo que ele perderia Leo em breve. Mais tarde, em um bar da cidade. Os caçadores de dragões se reúnem pra discutir o fato estranho das criaturas aladas terem sumido da cidade há alguns dias. E um deles diz que os dragões estavam migrando pro leste. Na direção de uma cidade chamada Dona Pierro. Um lugar que não é atacado por eles há uma década. Leo escuta a conversa e mais uma vez age como uma garota de 12 anos. Comentando que a cidade do Dona Pierro. Lembra ela de uma confeitaria famosa que tinha no local. Chamada Galinha Prateada. Dizendo que se eles forem pra lá em alguma missão pra caçar dragões. Deveriam aproveitar pra passarem na confeitaria pra conhecerem a comida da loja. Enquanto isso, Ragna ainda não conseguia tirar seu sonho da sua cabeça. Ficando com medo das palavras do homem estranho. Se perguntando se ele era alguma visão ou um fantasma. Sentindo que não era nenhuma dessas opções. Leo desperta ele de seus pensamentos. E percebe que seu parceiro tava com bastante olhira. E com as mãos calejadas de tanto treinar. Percebendo que ele tava trabalhando bem mais do que tinha costume nos últimos dias. E pergunta qual seria o motivo de tanto esforço. E ele responde que é uma tentativa de conseguir ajudar ela de alguma forma. Percebendo a preocupação dele com ela. Leo lembra a Ragna do dia em que eles se conheceram. Dizendo que o que pensou quando viu ele pela primeira vez. Foi que eles tinham o mesmo potencial e o mesmo nível de força. Isso deixa ele bastante surpreso. Até porque, além dele não possuir nenhum talento. Ele ainda tava apanhando quando eles se conheceram. Porém, apesar dela admitir que, de fato, Ragna não tem nenhuma habilidade natural. Pra ser um caçador de dragões. De uma forma como ela tinha. Ela diz que seus instintos falam que, de alguma forma, ele vai se tornar muito forte. Apesar de não saber dizer quando isso vai acontecer e nenhum motivo. Por isso, ela promete que vai proteger Ragna até que esse dia chegue. Em um flashback, conhecemos o passado do Ragna. Seus pais foram comidos por dragões quando ele tinha apenas 3 anos de idade. E ao ficar órfão, alguns parentes acolheram ele. Porém, pouco tempo depois, eles também foram eliminados por dragões. Deixando o Ragna sem ninguém. Por isso, ele foi comprado por um homem rico. Mas alguns dragões queimaram sua propriedade. Fazendo ele pensar que era amaldiçoado. O homem rico que comprou ele e os seus amigos também culparam o azar do garoto pelo que aconteceu. Eles batem no Ragna, acusando ele de estar trabalhando pros dragões. Já que onde ele ia, os dragões apareciam em seguida. Deixando somente ele de sobrevivente. Porém, justamente quando ele já não tinha mais esperanças de encontrar a paz. Ele conhece a Léo que chama ele pra ser um caçador de dragões junto com ela. Já que ter uma ligação especial com essas criaturas não era uma coisa ruim quando se estava caçando elas. Especialmente se conseguir sobreviver à luta. Então ela decide que ele seria seu parceiro naquele dia. Mesmo com ele preocupado de atrair sua má sorte pra ela. E fazer Léo acabar como todos os outros que ficaram perto dele. Mas ela diz que pra ela, somente os fracos morriam. E os mais fortes que os dragões sobrevivem. E como ela era bem forte, ela não tinha com o que se preocupar. Pra provar seu potencial pra Ragna, ela leva ele pra uma das suas caçadas. E quando consegue encontrar um dragão, o garoto pensa que seria o fim dos dois. Mas Léo derrota o dragão com apenas um golpe. Provando que de fato era bem forte. Fazendo Ragna pensar que era seguro ficar perto dela. Pois diferente dos outros, ele não conseguia imaginar uma forma de alguém como ela morrer antes dele. Desde aquele dia, eles se tornaram parceiros inseparáveis. Com Ragna pensando que não estava mais amaldiçoado. Por estar ao lado de uma heroína como Léo. Desejando permanecer ao seu lado até que acabasse morto por algum dragão. E por isso, o pesadelo de perder ela que ele não parava de ter era tão assustador. Porque ela era tudo pra ele. No dia seguinte, na Guildhall. Todos os caçadores de dragões se reúnem ao descobrindo que a cidade do Napierro tinha sido atacada. Pelas criaturas e destruída. Porque como eles não sofriam com nenhum ataque de dragões há uma década. Eles achavam que não precisavam de caçadores pra protegerem eles. Lá, Léo pergunta pra Sykes o que aconteceu e ele explica que ouviu dizer que uma horda de dragões atacaram a cidade do Napierro. E por isso, o reino emitiu uma missão de emergência pra todos os caçadores irem atrás desses dragões. Isso faz Ragna ficar em pânico porque ele sabia que aquilo significava que sua visão estava próxima. Mas quando ele vai avisar pra Léo do perigo que estava por vir. Eles escutam um barulho e ao saírem da Guildhall, eles veem a cidade em chamas. E a horda dos dragões atacando. Fazendo Ragna reconhecer a semelhança daquela cena com o seu sonho. Com muita dificuldade, ele fala pra Léo que os dois tinham que fugir dali o quanto antes. Porque senão ela vai acabar morrendo. Mas a garota não tá ouvidos e parte pra missão. Afinal, ela era a melhor caçadora de dragões e não tinha porquê começar a ter medo das criaturas justas agora. Desesperado, ele vai atrás dela enquanto os dragões atacavam as pessoas que tentavam resistir ao ataque em vão. Em seguida, os homens avistam uma pessoa saindo das chamas e vão até ela pra ver se estava ferida. Porém, um homem coberto de sangue elimina todos eles com seu sangue que se transforma em lâminas. E vemos que ele também era um dos dragões, sendo um superior deles. Isso deixa todos com medo, até mesmo Caçador Sykes, que é o segundo melhor deles. Ragna também vê a criatura ao longe e de cara percebe que aquelas lâminas são exatamente o que vai causar a morte de Léo. Então, quando o dragão tava prestes a atacar Skyos, Ragna pula em sua direção, determinada a fazer de tudo pra salvar a vida da Léo. Porém, sua espada se quebra ao bater no dragão e em seguida a criatura coloca fogo em tudo. Léo vê que Ragna tava em perigo e corre até o local preocupada. Mas, por sorte, o garoto cai a salvo no rio. Então, ela pede pra Skyos deixar o dragão superior com ela e ir até Ragna. Em seguida, ela vai até a criatura, jurando se vingar por ela ter machucado Ragna. Enquanto isso, o garoto tava afundando cada vez mais no rio enquanto se lembrava do que acontecia no seu sonho. Depois que perdia, Léo se afundava na sua busca por vingança, com o objetivo de caçar todos os dragões até levar eles à extinção. Treinando até o limite do seu potencial, ficando extremamente forte, mesmo sentindo que não era suficiente. Ele também fazia novos parceiros, porém todos morriam, deixando ele sempre como o único sobrevivente. Levando uma vida cheia de perdas, apesar de todos os seus esforços, chegando ao ponto de alcançar além do possível. Então, Ragna consegue sair do rio, se encontrando novamente com o homem da sua visão. Percebendo finalmente que aquele era ele mesmo do futuro, que diz que talvez no fundo ele só quisesse uma chance de morrer. Mas acabou de alguma forma sempre conseguindo sobreviver. O homem então revela que é o Ragna do futuro que causou suas visões e diz que sente nojo da sua versão do passado. Porque por mais que ele idolatrasse Léo como heroína e dizer que a ama, ele não se tornou o ser mais forte do mundo para manter ela a salvo. Conseguindo a força que precisava somente depois de perder ela. Mas aí mesmo sendo forte o suficiente para enfrentar qualquer dragão e proteger quem quisesse, ele já tinha perdido tudo. Não sobrando uma única coisa para salvar, não conseguindo ver nenhum motivo para ter todo aquele poder. Então Ragna pede para ele entregar toda a sua força para ele, porque aquele era o momento certo de salvar a Léo. E os outros da cidade, e o seu eu do futuro responde que esse era exatamente seu objetivo. E em seguida acerta Ragna com sua espada, fazendo Ragna gritar de dor, assustando Skyos que estava mantendo ele seguro enquanto ele tinha suas visões. Nesse momento, seu eu do passado e do futuro se fuda em tornando um só, com Ragna recebendo todas as suas memórias e poderes. Conseguindo compreender tudo o que aconteceu, e a sua dor ao ter se tornado forte somente depois de perder Léo. Porém, tanto Ragna do futuro quanto do passado sabiam que aquela união via com um preço, embora os dois estivessem dispostos a pagar. Enquanto isso, Léo já estava cansada de lutar contra o dragão superior e ele reconhece que a garota era forte. Ela também diz que ele é bem mais forte que os outros dragões e pergunta se ele é o famoso deus deles. Porém, isso deixa a criatura irritada. Ele diz que não chega nem perto da grandiosidade do seu deus e por isso ela não deveria cogitar comparar os dois. E depois de tanto tempo se enfrentando, ele decide finalmente se apresentar dizendo que seu nome é Greenwalt, explicando que ele é o décimo assento do sangue da asa, sendo mais humilde dentre todos os dragões superiores. Isso deixa Léo surpresa, afinal ele estava se mostrando um oponente bem forte e ao ver a reação da garota, Greenwalt decide se divertir explicando o motivo daquela cidade e do reino estarem marcados para serem destruídos. Ele conta que o grande deus dos dragões da linhagem deles sempre adorou os pratos exóticos que os humanos criam, assim como suas oferendas, gostando em particular da famosa confeitaria da cidade de Dona Piero. Porém, mesmo com ele sendo um cliente bem fiel, a confeitaria foi roubada e acabou falindo. Com a falência da loja, que era justamente o motivo dos dragões de sangue da asa não atacarem a cidade, o deus deles ficou extremamente triste e irritado e por isso ordenou para que todos da sua linhagem destruíssem o reino inteiro. Ele conta tudo isso para Léo como forma de provar para ela que o destino da nação dos humanos estava nas mãos e nos caprichos do deus dos dragões e que a batalha entre eles e os caçadores nunca foi de fato real, pois os humanos só sobrevivem quando os dragões não se davam o trabalho de levar eles a sério o suficiente, deixando claro que não existia um único humano que era visto como ameaça para a espécie deles. Depois de dar o discurso de como os humanos eram completamente insignificantes em comparação aos dragões, Greenwelt prepara para dar um fim naquela luta e acabar com a vida de Léo. Porém, nesse momento, Greenwelt sentiu uma presença estranha vindo de trás dele, e fica assustado com o que era aquela presença, chegando até a cogitar ter sido apenas uma ilusão. O que ele sentiu era o novo poder que Ragna ganhou, deixando ele agora extremamente forte e capaz de congelar os dragões com um simples toque da sua mão, que conseguiu o poder de emanar prata graças a todo o esforço do seu eu do futuro. Ele fica com as memórias do Ragna adulto passando pela sua cabeça. Depois de perder Léo e ficar 10 longos anos caçando dragões para se invigar da sua morte desejando a extinção deles, ele acabou aos poucos se tornando parte da sua espada e por mais que aquela fusão doeste, ele continuava lutando sem parar. E depois de 5 anos, ele já tinha se fundido completamente com sua espada de prata, fazendo seu próprio corpo se tornar uma arma poderosa que irradiava prata. Três anos depois, ele desenvolveu uma técnica para aumentar essa quantidade de prata do seu corpo, para que depois de mais 4 anos conseguisse aprender a controlar ela à vontade. E depois de outros 10 anos, ele se tornou um ser que é muito além da capacidade humana, dominando por completo sua técnica de aniquilar dragões, a qual ele chamou de artes de batalha de prata, sendo que todos esses anos de treinamento e técnicas estavam agora no Ragna do presente. Ao chegar perto do Grim Welch, ele sente a presença do garoto semelhante ao poder que sentia ao se aproximar dos dragões monarcas, os que são escolhidos pelo deus deles para liderar as linhagens dos dragões. Porém, mesmo sentindo esse poder supremo vindo de Ragna, Grim Welch nega ter medo de um mero humano e assume sua verdadeira forma, que permitia ele usar todo o potencial que possuía. Ele começa a dar um outro discurso de como os dragões são poderosos e os humanos são seres fracos e inferiores. Porém, em questão de segundos, Ragna congela Grim Welch por completo e faz ele se despedaçar em seguida, não sobrando nada mais do dragão supremo e tagarela. Com tudo acabado, Ragna finalmente volta a si, percebendo que tinha conseguido salvar a vida da Léo e mudar seu futuro de dor e sofrimento. Ele corre até ela sem mal acreditar no que tinha acontecido e começa a chorar, por ainda ter a sua parceira ao seu lado. Como ele chorava como se o mundo fosse acabar, ela tenta tranquilizar a situação, dizendo que tudo vai ficar bem e reconhece todo o seu esforço para ter ficado forte daquele jeito. Mas ele diz que quem realmente trabalhou duro para alcançar aquele resultado foi alguém que não estava mais lá, apesar de Ragna saber o quanto ele sofreu e sentiu a falta de Léo. Enquanto isso, em algum lugar no céu que por algum motivo era cheio de engrenagens, o Ragna do futuro se encontra com uma garota que diz que apesar dele e do seu eu do passado terem assumido o preço que tem que pagar por aquela fusão dos dois, Ragna do passado também não vai conseguir viver por muito tempo. Então ela repara que em todos aqueles anos que conhecia a Ragna, nunca tinha visto ele fazer uma expressão tão sentimental quanto estava fazendo naquele momento. Porque mesmo depois de tanto tempo juntos, aquela era a primeira vez que via ele sem um olhar sombrio. Porém, o que importava agora era que todas as esperanças deles de conseguirem criar um mundo onde não existia nenhum dragão estava completamente nas mãos da versão do passado dos dois. Naquele dia, os dragões atacaram sete cidades do Reino Leste e das sete, seis foram completamente destruídas, incluindo a capital. Porém, naquele mesmo dia nasceu o ceifador dos dragões. Depois disso, na cidade de Ragna, os dragões felizmente sumiram e eles conseguiram apagar o incêndio, apesar das várias vítimas que tiveram e da metade da cidade ter sido destruída no ataque, incluindo a pousada que Ragna e Léo viviam. Por isso, os dois ficaram sem onde dormir e tiveram que se abrigar na casa do caçador Skylos, com o garoto ainda em choque que tinha realmente conseguido impedir que seu pesadelo acontecesse. Quando Skylos entra no quarto que os dois estavam, Ragna diz pra ele que o melhor que eles tinham a fazer era abandonar a cidade e cruzar a fronteira, que por sorte ficava perto da cidade, porque o deus dragão exigiu que o reino fosse destruído. E as criaturas levam suas exigências como lei, e por isso não iam desistir de atacarem o lugar. Porém, se eles saíssem da direção do alvo deles, todos poderiam ficar bem. Skylos questiona porque de repente Ragna ficou inteligente e extremamente forte, já que antes não tinha nenhum talento, e pergunta como ele conseguiu todo aquele poder que derrotou Greenwelt de forma tão fácil. Mas antes de responder, Ragna cai de cansaço na sua cama pegando no sono. Léo explica que por mais que ele tenha passado várias madrugadas treinando bastante, enquanto ela dormia pra alcançar aquele resultado, toda aquela força tava drenando ele e o deixando instável. Nesse momento, Ragna começa a chamar por Léo e ela tenta tranquilizar ele, dizendo que tava bem do seu lado, o que não adianta muito já que ele continua chamando por seu nome. De repente, ela e Skylos escutam um barulho e vão ver o que é, deixando Ragna dormindo. Lá fora, eles se assustam ao perceber que por algum motivo a floresta tava atacando eles, e Léo corre até o local de ataque com a mulher que tava com Ragna do futuro, dizendo que a história tava pra começar agora que os caminhos deles vão se cruzar. Um pouco antes, vemos que em algum lugar dentro da floresta, um chefe serve um prato de cordeira assado pra um homem gordo chamado Merugubode. Claramente, o chefe e as suas funcionárias estavam com muito medo dele, e com razão, porque assim que prova a comida, Merugubode diz que achou a refeição deliciosa, mas que não era nada comparado ao sabor do chefe, revelando ser um dragão bem faminto. Ele devora o chefe, deixando suas duas funcionárias horrorizadas, porém elas também não duram muito tempo. Em seguida, ele vai até a última que sobrou e diz que o deus dos dragões exigiam que todos os humanos daquele reino fossem destruídos, o que significava que ele podia devorar quantas pessoas desejar. Então seus tentáculos começam a se expandir por toda a cidade, parecendo cipós, sendo que eles são um ataque que Léo e Skiles viram vindo em direção à floresta. O dragão então captura a pobre garota e se prepara pra se alimentar dela, assim como fez com os outros. Enquanto isso, os caçadores de dragões corriam pra floresta tentando derrotar os tentáculos que viam pelo caminho. Porém, Skiles não entende como um dragão tava atacando, porque eles são criaturas que não podiam com a luz do sol. Isso faz ele duvidar se eles podiam confiar em algo tão básico quanto essa informação. Perto dali, Léo atacava os tentáculos que não paravam de surgir. De repente, ela vê que vários deles tinham acabado de destruir o telhado da casa do Skiles e capturar Ragna, que ainda tava dormindo em sono profundo. Ela corre pra salvar ele, porém os tentáculos se preparam pra atacar ela, mas com Léo estando em perigo, imediatamente Ragna desperta do seu sono, já emanando prata do seu corpo por toda a parte, fazendo todos os tentáculos por perto congelarem, o que chama a atenção do dragão e dos caçadores por perto. Ele então percebe o que tava acontecendo e corre até a direção do dragão, ignorando completamente Léo que tava chamando por ele e pedindo pra ele esperar por ela, mas acaba ficando pra trás por ter dificuldades pra acompanhar seu ritmo. Ragna não escuta ela chamando seu nome porque tava se sentindo culpado por ter ficado aliviado depois de salvar ela e ter baixado sua guarda, percebendo que deveria saber que o perigo ainda não tinha acabado. Ele então avista o dragão e dá um chute bem na sua cara, fazendo ele voar pra longe e soltar a garota. Ragna pensa que a única forma de mudar seu futuro e evitar que todos à sua volta morressem pros dragões era ele não descansar até que todos eles sejam exterminados com suas próprias mãos, porém ele se pergunta se de fato era capaz de fazer algo assim, afinal até o well dele do futuro não conseguiu ter sucesso. Só nesse momento ele percebe a garota que tava bem ao seu lado e reconhece ela como Cresson, o parceiro dele no futuro. Ragna pensa que Cresson deve ter ido encontrar com ele, porém pela reação dela ele percebe que foi apenas coincidência, mas ele continua animado porque agora os dois podiam se juntar na missão de exterminar os dragões, porém a garota nega ser o Cresson e começa a se apresentar. Ragna interrompe sua apresentação dizendo que ela se chama Elisa Yorkshire, uma garota de 14 anos de uma vila agrícola, onde a propriedade do homem que ela trabalhava foi atacada por um dragão e desde então ela desapareceu. Ragna diz que pelo menos essa foi a história que ela contou pra ele no futuro, porém ela diz não estar entendendo nada e corrige dizendo que seu nome é Elise, mas Ragna corta ela novamente dizendo que sabe que ela é o monarca dragão Cresson, um ex-progenitor do sangue da Asa, que é considerado um traidor pelos outros da sua espécie por ter tentado matar o deus deles. Ragna continua dizendo que foi o Cresson que também ligou o futuro e o presente, pra que os dois consigam alcançar o objetivo de exterminar os dragões do mundo, incluindo ele próprio. Ragna explica que os dois tem o mesmo objetivo e por isso devem trabalhar juntos, porque dessa vez eles podem conseguir o que a versão do futuro deles não conseguiram, porém a garota responde dando um tapa na cara dele, porque ficou ofendida já que ele primeiro chamou ela de homem e em seguida de dragão, isso pega Ragna completamente de surpresa. E nesse momento Léo finalmente chega na floresta, cansada de tanto correr, porém ela não é a única que chega lá, porque o dragão também tinha voltado e estava super irritado com o fato de um mero humano ter chutado sua cara. Ele ataca Ragna disposto a fazer pedacinhos dele, porém Ragna joga uma bolinha pequena na sua boca, fazendo o dragão explodir enquanto ele levava Léo pra uma distância segura da explosão. Elise observa Ragna de longe e Léo olha como tudo ficou congelado com a explosão, reconhecendo que seu parceiro ficou forte, assim como ela sempre sentiu que ele ficaria, dizendo que só não pensou que aconteceria tão rápido e que agora vai ser difícil pra ela alcançar seu nível. Ragna então pede pra Léo levar os habitantes da cidade em segurança até a fronteira, enquanto ele vai ficar lá pra cuidar de uma coisa. Ele diz que vai se encontrar com ela assim que terminar o que tem que fazer, mas Léo diz que os dois não vão se separar e que ela vai ficar com ele. Ragna explica que vai ser perigoso pra ela, mas Léo fala que sempre existe perigo no trabalho de caçadores de dragões, e pergunta porque ela estava tentando deixar ela pra trás. Ragna tenta dizer que eles só se separariam por um curto período, mas isso deixa Léo irritada. O garoto fica surpreso porque nunca tinha visto ela perder a calma daquela forma, afinal ela sempre se mostra forte e calma e decidida, tendo um julgamento e confiança melhor do que muitos adultos. Porém, com aquela situação, ele percebe que ela continua sendo apenas uma criança de 12 anos. Ragna se lembra do que o seu Will do futuro disse, sobre idolatrar uma garotinha e se aproveitar dela, fazendo ele entender o que ele quis dizer, porque ele era fraco e isso fazia ela ter que ser mais forte do que realmente precisava. Então ele decide que não quer mais ser fraco, porque só assim vai conseguir cumprir seu objetivo e manter Léo a salvo. Ele lembra a garota do que ela disse quando eles se conheceram, sobre como os fracos morriam e os fortes sobreviviam, e fala como isso salvou ele. Porém, agora ela é a fraca e não vai conseguir sobreviver se eles continuassem juntos. Essas palavras machucam Léo, deixando ela tão brava que tenta atacar Ragna. Porém, ele para sua espada com apenas um dedo e joga a coitada longe. Ele então diz adeus e Léo desmaia. Quando acorda, ela já estava a caminho da fronteira, sendo carregada por Skyros. O caçador pergunta o que aconteceu com os dois, e Léo se lembra quando contou para Ragna o seu objetivo, de se tornar a mais forte do mundo, explicando que tem esse propósito desde que segurou sua espada pela primeira vez. Mas ao perguntar se ele tinha algum sonho parecido, ele disse que enquanto estivesse com ela, tudo estava ótimo. Isso faz Léo chorar, porque agora ele conseguiu a força máxima que ela tanto deseja conseguir, sem entender porque ele deixou ela sozinha. De longe, Ragna observa ela e os outros moradores partirem. Elise pergunta se ele queria mesmo ter se separado da Léo daquela forma. Ragna chora, dizendo que só pode ficar perto de pessoas, que ou a perda delas não vai machucar ele, ou que não vão morrer. Em seguida, ele volta a chamar ela de Crimson, deixando a garota irritada. Ela diz que se fosse de fato um dragão, morreria no momento em que a luz do sol a atingisse. Porém, ele diz que o sol não é um problema, porque seus poderes de monarca dragão estão bloqueados. E apesar dela não poder usar seus poderes direito, suas fraquezas desapareceram. Ela diz para Ragna cumprir seu objetivo de destruir os dragões sozinho, deixando claro que é uma mulher, para ele parar de se referir a ela como homem. Porém, ele diz que ela pode mudar de sexo e idade quando quisesse, apesar dela continuar negando tudo o que ele falava. Isso faz Ragna pensar se vai conseguir conquistar sua confiança em algum momento. Ele se lembra que o Cresson do futuro disse que a história começaria quando o caminho dos dois se cruzassem, apesar dele ter alertado que demoraria um pouco para passar a confiar em Ragna. Então, ele tenta ganhar a garota citando as coisas que sabe e que poderia fazer por ela, explicando que sabe aritmética e contabilidade, além de ler e escrever, porque estudou para ajudar Léo. Ele também diz que pode cozinhar pratos deliciosos, assim como realizar outras tarefas domésticas. Além de também conseguir facilitar sua vida fazendo várias outras coisas por ela, prometendo que faria todas as atividades para ela, assim como fazia com a Léo. Mas Lizzie só acha aquilo tudo muito estranho e nega fazer alguma parceria com ele. Porém, nesse momento, Ragna desmaia de febre e, como estava inconsciente, ela decide aproveitar a situação para examinar seu corpo. E nesse momento, ela acaba deixando seu olho de dragão aparecer. No futuro, Ragna conheceu Cresson, depois de derrotar um dragão. Ela apareceu para ele, admitindo estar impressionado com o fato de um corpo humano ter alcançado um nível tão grande de poder. Ele rapidamente dá um golpe fatal nele, mas Cresson volta a aparecer, pedindo para eles juntarem suas forças, porque juntos eles poderiam exterminar os dragões. Mas como ele próprio era um dragão, Ragna dá novamente um golpe fatal nele. Mas Cresson reaparece de novo, porém com uma idade diferente, insistindo para eles trabalharem juntos. No presente, Ragna finalmente acorda e Lizzie diz que ajudou ele, porque não podia abandonar a pessoa que salvou ela. Ragna pensa que desmaiou devido a seu corpo ainda não ter se acostumado com as artes de batalha de prata. Em seguida, Lizzie pergunta se de fato o deus dos dragões ordenou que eles destruíssem o reino. E Ragna responde que é verdade e, por esse motivo, eles tinham que começar logo a caçar todos os dragões. Ele explica que os dois já conseguiram isso há mais de 20 anos no futuro, porém agora que eles se conheceram antes, poderiam dar início à caçada mais cedo. Porém, ela continua fingindo não entender nada, afinal nenhum humano conhecia sua verdadeira forma, além de não entender como ele sabia sobre o futuro, já que algo assim nunca tinha acontecido antes. Mas ela admite que aquilo parecia ser bem divertido, porque ao examinar o corpo do Ragna enquanto ele dormia, ela descobriu que ele está fundido com uma espada de prata, que permitia ele conseguir gerar e emitir ela. E apesar dela não saber como aquilo funcionava, era claro que o potencial de Ragna era incrivelmente alto. Isso deixa ela bastante empolgada, querendo testar esse novo método de eliminar dragões. De repente, um dragão passa por eles voando justamente na direção que as pessoas da cidade estavam. Imediatamente, Ragna carrega a garota e começa a correr na direção do dragão, determinada a salvar as pessoas. Ele pergunta se ela tinha alguma ordem para dar, deixando claro que obedeceria o que ela ordenasse. Isso deixa ela bastante animada. Então ela nega novamente ser Crierson, mas ordena ele destruir todos os dragões. Então, depois de chegar até onde todos os dragões estavam voando, Ragna se prepara para enfrentar eles. Criando várias espadas de prata que derrotam os dragões em seguida. Crierson analisa uma das armas, percebendo que embora não seja muito bem feita, tinha um potencial suficiente para que um caçador de segunda categoria conseguisse eliminar até mesmo dragões superiores. Isso faz ela imaginar como seria incrível se eles pudessem equipar um exército com armas como aquela. Então ela cospe seu servo, um slime que fica no seu estômago. E em seguida, finalmente, assume a aparência do Crierson, eliminando os dragões que ainda estavam vivos. Ragna fica feliz ao ver que de fato estava certo sobre ele ser o Crierson. E ela diz que aceita unir suas forças sob a condição dele beber um veneno que entraria em efeito somente caso Ragna tentasse se rebelar contra ela. Afinal, o poder de prata dele era uma ameaça e por isso ela precisava de alguma garantia. Ela diz para ele beber caso realmente queira que ele seja usado por ela, achando que vai precisar de todo um discurso para convencer o garoto. Porém, Ragna bebe o veneno sem nem hesitar. Ela estranha a rapidez que ele tomou essa decisão e pergunta por que ele desejava tanto exterminar os dragões. Ragna então explica que só assim vai conseguir proteger todas as coisas que o seu eu do futuro perdeu. Crierson diz que isso não parece um objetivo muito heróico, já que era por benefício próprio. Porém, isso não importava muito, já que ela vai ousar e guiar ele até o caminho da extinção da sua espécie, eliminando todas as seis linhagens de dragões para depois eliminar o deus deles. Mas ela deixa claro que quando a missão deles chegar ao fim, Ragna deve eliminar ela para extinguir por completo todos os dragões da face da Terra. Ele concorda com os termos da Crierson, percebendo que já ouviu aquele mesmo discurso dela no seu futuro. Com ele aceitando todos os seus termos, ela diz que eles podem começar a história de como os dois vão exterminar todos os dragões do mundo. Depois de firmar acordo com Crierson, Ragna conhece melhor o Slime, que aparece na sua forma humana para questionar a forma que ele estava falando com seu mestre. Ragna age como se já conhecesse ele, o que deixa o Slime irritado. Ele pede para Ragna chamar ele de Senhor Slime, porque é o servo número um do Crierson, porém ele o interrompe e pede para Ragna contar sobre o futuro. Ele explica que os dois perderam a batalha contra os dragões, mas Crierson já sabia disso e pede para Ragna contar mais detalhes, como quantos monarcas dragões ele eliminou. Crierson enche o garoto de perguntas que ele não sabia responder e Ragna explica que só tem um esboço geral da memória do futuro, mas não se lembrava de detalhes. Ragna diz que só conseguiu reconhecer Crierson depois que viu ela, ou seja, ele precisava de algum gatilho para conseguir ter suas memórias. O que Crierson achava bem conveniente para ele. Ragna pergunta se ela estava desconfiando dele, e Crierson explica que desconfia de todos, menos dela mesma. Ela pergunta se Ragna conseguiu usar sua força por completo ou se também só conseguia se lembrar do básico. Ragna explica que sua força não dependia do cérebro e sim do seu corpo, e por isso conseguiu ter sua força completa. Enquanto isso, um dragão superior se diverte com os gritos das garotas sendo levadas pelo seu tornado, o que faz ele se sentir ainda mais em sintonia com o vento. Depois de algum tempo, alguns caçadores de dragões lutam em uma batalha contra as criaturas, porém eles já não estavam mais confiantes e não se sentiam como caçadores de verdade. Nesse momento, Ragna aparece e dá um fim em todos os dragões rapidamente com sua aura de prata. Crierson diz que está bem interessada em ver como o poder do garoto funciona, e imediatamente Ragna diz que vai eliminar quantos dragões ela quiser. Porém, Crierson não queria que Ragna fizesse nada e sim os caçadores de dragões. Ela se apresenta para as pessoas dizendo que tudo vai ficar bem porque Ragna, o ceifador, eliminou todas as criaturas por perto. Ela diz que o garoto é um caçador que já eliminou vários dragões superiores e que ela é uma maga e a sua companheira. A maioria da magia que existe naquele mundo pertence aos dragões superiores, porém existem alguns usuários de magia que são humanos, embora sejam tão poucos que ninguém sabia exatamente o que era magia, apesar de saber da existência dela. E Crierson decide tirar vantagem do pouco conhecimento daquelas pessoas para usar seu poder fingindo ser magia. Eles pensam que o slime que estava devorando o corpo dos dragões também era um tipo de magia e Crierson inventa que ele é um animal de estimação que ela criou. Todos ficam impressionados com seu poder e ela incentiva eles a dizerem várias vezes como magia era incrível. Depois de repetir a mesma frase diversas vezes, um dos caçadores de dragões se apresenta. Seu nome é Michael e ele fala para Crierson e Ragna que existe um dragão que só os dois são capazes de derrotar. Ele explica que todos que estavam ali fugiram de um tornado que estava bem claro que tinha uma criatura sinistra dentro dele. Crierson percebe que o homem estava falando do terceiro assento, ou seja, o terceiro dragão do topo que personificou o vento, chamado de Sastroys. Ragna começa a sair determinada a caçar o dragão, porém Crierson impede jogando ele no chão. O garoto tinha se esforçado tanto que deixou suas fibras musculares completamente desgastadas, de uma forma que ele não conseguia nem mesmo se levantar. Ragna não tinha percebido como estava acabada até ela jogar ele no chão. Crierson fala para Ragna que ele deve ficar uns três dias sem conseguir mexer e pede para ele deixar tudo com ela. Crierson então explica para os caçadores que o ceifador está ferido e não podia se movimentar. Michael fica preocupada e pergunta se ela não podia resolver a situação com magia, porque os dois eram a única esperança deles. Mas Crierson explica que se ele se esforçar agora, corre o risco de acabar com sua carreira de caçador. Um outro homem pergunta se ela não podia ir em seu lugar e Michael oferece qualquer valor que ela quiser, explicando que todos estavam dispostos até mesmo a vender seus equipamentos. Crierson percebe que eles estavam querendo desistir de serem caçadores e decide se divertir um pouco. Ela recusa a oferta do Michael e pergunta por que eles estavam tão obcecados com o dragão Odissas Trois. Afinal, eles não estavam mais correndo risco de vida e podiam simplesmente seguir seu caminho. Ela questiona por que eles ofereceram pagar qualquer valor para os dois acabarem com o dragão, que nem estava mais sendo um risco para eles. Porém, Crierson sabia muito bem o motivo deles estarem fazendo isso, porque Odissas Trois tem um alcance de ataque amplo e por isso quem fica em seu caminho tem que correr rapidamente sem perder um único momento. Se todos eles conseguiram sobreviver de um dragão como aquele, só podia significar que eles escutaram gritos de pessoas implorando por ajuda atrás deles, mas ignoraram para conseguirem fugir e depois de um tempo escutaram um silêncio, porque as pessoas que imploravam por ajuda já tinham sido pegas pelo vento e sentindo uma dor infernal dos cortes que ele dava. Por conta disso, agora eles estavam se sentindo culpados, como se tivessem com sangue em suas mãos. Michael confessa que realmente eles passaram por tudo aquilo e não consegue suportar as vozes das pessoas que ainda soavam em suas cabeças. Todos estavam com um sentimento de culpa, porém Michael diz que eles sabiam que não conseguiam nem mesmo fazer um arranhão em um dragão superior. Crierson então aproveita para lembrar eles do orgulho que eles sentiam ao serem caçadores de dragões que protegem as pessoas. Michael lembra da sensação, mas no momento todos estavam se sentindo fracos, se enxergando como simples presas de dragões e não caçadores heróicos. Mas se o problema era o poder, Crierson mostra que tinha a solução em suas mãos, apresentando para eles a espada do ceifador Ragna. Ela diz que não pode garantir suas vidas, mas garante que com aquela arma, eles conseguiriam ter o poder que precisam para enfrentar até mesmo um dragão superior. Depois de dar esperança para todos, ela pede para eles voltarem a ser caçadores e se prepararem para a caçada. E assim, Crierson leva eles até a cidade de Tortieri, em um lugar cheio de destroços. Mas assim que ela abre uma porta com sua chave, eles veem uma sala cheia de armas e Crierson explica que fez aquilo com magia, fazendo todos acharem ela incrível. Eles nunca tinham visto armas como aquelas, e Crierson explica que o importante mesmo são as balas. E assim, enquanto Ragna recupera seu corpo, os homens treinam tiro para ficarem prontos para a caçada. Nesse momento, Crierson nota que Ragna estava um pouco estranho. Ela pergunta se ele está preocupado por ela estar usando as pessoas como peões, mas o garoto diz que não se importa com isso, já que sabe que Crierson vai ajudar eles a vencer. Apesar de Crierson repetir que estava garantindo a vitória, mas não a vida deles. Ragna então confessa que estava incomodada em ficar só deitado sem fazer nada, e que não gostou de quando ela chamou ele de ceifador, porque as pessoas podiam perder a vida por estarem associadas a ele. Crierson lembra que Ragna só quer manter por perto aqueles que não tem medo de perder a vida, ou não podem perder, e exatamente por isso, quis ficar perto de um dragão como ela ao invés da Léo. Ragna diz que Léo não era da conta dela, mas Crierson responde que era assim, afinal Léo era o motivo dele estar naquela luta, e por isso ela não sabia o que aconteceria se Ragna perdesse. Crierson queria que o garoto destruísse todos os dragões e não iria tolerar ele desistir no meio do caminho por perder a razão dele ser um caçador de dragões, e por isso, ela explica que no momento que os dois se tornaram aliados, Léo se tornou importante. Ragna então resolve se abrir com Crierson, ele explica que sente que Léo estava mais segura perto dele, afinal deixar a garota sozinha não garantia sua segurança. Mas mesmo sabendo disso, Ragna não podia suportar a ideia de perder Léo diante de seus olhos, porque só de imaginar parecia que seu coração iria se partir. Crierson diz que consegue entender ele um pouco, ficando feliz por isso. Ela então sugere dele prender Léo em um de seus depósitos que estava vazio, explicando que Ragna podia deixar Léo em um estado vegetativo para que ela não resista e permaneça dormindo em um local seguro, até ele terminar de extinguir os dragões do mundo. Para o dragão, aquela era uma forma perfeita de proteger Léo, mas obviamente Ragna não gosta nem um pouco da ideia, e tenta até dar um soco em Crierson, com um pouco o movimento que ele podia fazer. Crierson se diverte com a situação e Ragna chama ela de miserável, porém o dragão não se importa, porque para Crierson aquela era uma das suas características principais. Ela então diz como é irritante a forma que Ragna falou quando eles se conheceram, agindo como se soubesse tudo sobre ela, quando na verdade não sabia de nada. Apesar disso, Crierson garante que vai eliminar o desastrois, e enquanto faria isso, ele podia continuar se recuperando e criando a sua aura prateada. Crierson então se lembra que ele disse uma vez que se sentia amaldiçoado, então ela pega uma arma e dispara na sua cabeça. Ragna fica horrorizado, mas imediatamente Crierson reaparece em um novo corpo, provando que ela sim vive uma maldição de verdade, e pede para ele nunca mais repetir algo assim novamente. Depois ela vai até Slime, ele diz que estendeu um de seus olhos na cidade toda como ela pediu. Como presente, Crierson entrega seu corpo para Slime se alimentar, deixando seu servo super feliz. Então ele mostra tudo o que viu na cidade, explicando que ela está toda destruída e o tornado estava no meio dela, como disse as Troys e muitas pessoas dentro dele, flutuando no vento. Ele diz que são 16 vítimas no total, sendo todas mulheres, mas todas já estão bem feridas e sem vida. Aquilo faz Crierson pensar como Troys é um dragão bem solitário, mas enquanto ele estivesse ocupado, não ia incomodar ninguém. Então ela decide aproveitar o momento. Enquanto pensa, Slime se alimenta do seu corpo, ficando todo animado. Crierson então diz que é o momento de atacar, porque não existem sobreviventes na cidade, o que tornava muito melhor para eles. Porém, ela decide não contar toda a situação para Ragna e os outros caçadores. E assim de noite, Crierson diz que era o momento de atacar e faz um discurso motivacional, dizendo que aquele dia os verdadeiros caçadores de dragões vão agir e derrotar o dragão de vento e queimar ele no sol. Suas palavras fazem todos os caçadores comemorarem. Em seguida, eles partem para a caçada, confiando completamente no Crierson. Diz as Troys, nota ele se aproximando e pensa que a ajuda apareceu tarde demais, já que não tinha mais ninguém ali que pudesse ser salvo. Porém, por mais que ele estivesse querendo se divertir mais, diz as Troys sabia que em breve o sol ia nascer e pensa que o melhor é ir embora enquanto ainda tem tempo. Mas Crierson pega o megafone para dizer que eles são os caçadores de dragões, que vão aproveitar aquela manhã para eliminar um dragão maligno que está perturbando a cidade. Crierson continua dizendo que aquele dragão é apenas um ser bem solitário que finge poder conversar com o vento, quando na verdade era apenas um monólogo. Ela ainda diz que ele é um ser que está entediado por ficar parado no meio do nada por ordens de um mestre louco. Pensando que quem estava falando é o humano, diz as Troys fica irritado por uma criatura tão fraca como um mero humano estar falando dessa forma da linhagem dos dragões. Ele pensa que claramente quem disse aquelas palavras não o conhecia, afinal ele é um sangue de asas, sendo o terceiro do topo, o dragão do vento, temido por todos por causar uma dor horrível com seu tornado. O cara começa a falar um monólogo gigante de como é superior, mas só prova que Crierson estava certo e ele era um ser bem solitário, que no momento estava desejando descontar sua frustração nos caçadores. Enquanto todos se preparam para dar sequência no plano, Michael pensa como eles ficaram dois dias inteiros se preparando para aquele ataque, confiando completamente em Crierson e deixando seus medos de lado. Mas ao ver o poder do inimigo, Michael começa a duvidar se eles são de fato capazes de enfrentar um dragão superior como aquele. Apesar do seu medo, Michael se mantém firme e ainda encoraja seus companheiros a seguirem em frente. O tornado do Dissastroys é duas vezes mais rápido que o veículo que eles estavam usando. Sabendo disso, Crierson planejou dirigir em direção ao sol para combinar o ataque da luz solar com o ataque de prata, já que apenas um deles não seria o suficiente para derrotar um dragão como aquele, porque seu corpo se regenera mais rápido do que ele recebe os danos. Os caçadores seguem o plano e disparam no dragão. Diferente do que todos os caçadores pensavam, a prata não congela o sangue de dragão, mas sim o poder mágico que flui sobre ele. Exatamente por isso, a prata começa a congelar o tornado do Dissastroys. Porém, diferente do que ele pensa, as balas eram normais e, na verdade, o que estava congelando o seu tornado é a aura prateada do Ragna, que estava escondido e recuperado. Dissastroys pensa que aquele troque não vai ser capaz de destruir seu tornado. Porém, nesse momento, Michael dispara usando dessa vez uma bala prateada de verdade. E apesar do tornado conseguir resistir ao ataque, ele fica bastante abalado. Aquilo deixa o Dissastroys furioso, mas ele continua achando que os meros caçadores estavam loucos ao pensar que conseguiriam enfrentar um dragão superior como ele. Os caçadores continuam disparando e Cresson se diverte com a situação, até que graças à aura prateada de Ragna, o tornado do dragão se desfaz, fazendo ele cair. Slime captura Dissastroys e joga ele bem na lança de prata dos caçadores, e o dragão começa a congelar. Dissastroys fica assustado ao ver que, de fato, os humanos foram capazes de derrotar ele. O dragão tenta lutar, se esforçando para fazer o seu tornado aparecer novamente. Porém, ele estava fraco demais para usar seu poder. O sol começa a nascer, fazendo o dragão se queimar, concluindo todas as partes do plano deles com sucesso. De repente, Dissastroys consegue se soltar dos caçadores, ainda com a lança de prata atingindo ele. Mas Cresson atropela ele. Fraco demais para lutar, Dissastroys percebe que está derrotado e pensa o que aconteceu para um dragão como ele ser derrotado por simples caçadores. Afinal, ele é um dragão superior super poderoso, capaz de fazer oito tornados de uma única vez. Cresson, que conhecia sua capacidade, sabia que se ele tivesse usado eles, o grupo nunca teria conseguido derrotar Dissastroys. Porém, o seu orgulho fez ele querer derrotar os humanos sem usar seu poder por completo, e isso causou sua destruição. Cresson comenta que depois da prata e da luz solar, o orgulho é o terceiro ponto mais fraco de todo dragão. Mas apesar dela ter todos os conhecimentos necessários para derrotar Dissastroys, aquele plano na verdade era do Ragna. Ele sabia que Cresson tinha o conhecimento para derrotar qualquer dragão que quisesse, e nem precisava saber coisas sobre o futuro, mas ela queria testar seus conhecimentos como um experimento. Ele percebe que Cresson é tão incrível quanto formidável, mas mesmo que eles estivessem sendo parceiros naquele momento, depois deles terminarem de caçar todos os dragões, Ragna teria que caçar Cresson. Depois deles terminarem de eliminar o dragão dos ventos, todos se despedem e Cresson apaga a memória dos caçadores, para eles esquecerem sobre ela. Depois ela desaparece de lá e os caçadores agradecem Ragna, dizendo que sem sua ajuda, eles não teriam conseguido derrotar o dragão. Porém, Ragna responde que não fez quase nada, e Michael fala que eles podem dizer que os caçadores de dragões conseguiram a vitória. Depois que os caçadores partem para a fronteira, Cresson mostra um rádio para Ragna. Na transmissão, o exército real de Raisin envia uma mensagem para todos os súditos do reino. Todas as fronteiras estavam sobre o ataque dos dragões, e por isso eles devem seguir as instruções dos regimes locais, para evacuar até a capital, onde eles vão receber abrigo. Mas eles deixam claro que não é para ninguém se aproximar das fronteiras. Ao escutar a mensagem, os dois entendem que aquilo era claramente uma armadilha dos dragões, que estavam bloqueando todas as saídas para levar as pessoas até a capital, reunindo todas as pessoas em um só lugar. E assim eles se preparam para a nova caçada. Há cinco dias atrás, na capital, o rei Femude Raisin é informado que os dragões destruíram a cidade de Dona Piero, e dizimaram seu exército. O informante conta que no meio da noite, muitos raios começaram a acertar a cidade, e vários dragões atacaram juntos. O rei então pede para o informante reunir as tropas e enviar reforços das cidades de Ronaberla e Tortieri para lá imediatamente. Além disso, ele pede para que contratem o maior número de caçadores de dragões possíveis, alertando que era para eles evitarem os dragões superiores a todo custo. O rei então pensa sobre os raios que atingiram a cidade, e seu conselheiro comenta sobre a semelhança com o evento que ocorreu há 20 anos, quando o exército de Garnes invadiu a região de Dona Piero, e foi dizimado por um dragão desconhecido que soltava raios. O rei esperava que os dragões que vivem entre eles pudessem viver em paz, e pensa porque os dragões estariam atacando justamente naquele momento. Mas ele permanece tranquilo, porque a cidade estava protegida com sua barreira, e que nem mesmo o dragão superior mais forte poderia passar por ela. Ironicamente, justo nesse momento, um dragão aparece. Ela é uma garota com asas que mais parece um anjo. Ela pede desculpas pela sua visita inesperada e se apresenta como Artemisia, uma dragão de primeiro nível da linhagem alada, que foi coroada pelo deus dos dragões. O rei fêmeo de então reconhece que aquele é o dragão com asas angelicais, conhecido como o rei das asas. Artemisia então fica lisonjeada com o título que os humanos deram para ela. Ele pergunta como ela conseguiu passar pela barreira. A capital é protegida por uma muralha solar que absorve a energia do sol e consegue converter essa energia em uma aura protetora, fazendo a capital brilhar mesmo durante a noite, sendo chamada de técnica da seita do sol. Artemisia tranquiliza o rei, dizendo que a barreira estava funcionando perfeitamente, e estava deixando ela até com dificuldades para aguentar o calor. Percebendo que sua barreira não estava funcionando com Artemisia, ele pensa que ela, o rei dos dragões alados, é um ser misterioso que ninguém conhece direito, e Femude não conhece o verdadeiro papel dela na guerra entre os humanos e os dragões. Percebendo que o rei Femude estava preocupado, Artemisia tranquiliza ele, dizendo que os seus súditos não podem se mover, mas nada de ruim vai acontecer com eles. Artemisia diz que ela apenas congelou o mundo com sua magia de manipulação temporal, para impedir que a cidade entrasse em pânico por conta da sua visita. Ela pede desculpas por ter congelado sua cidade, e explica que fez isso porque queria muito conversar com o rei para se desculpar. Isso pega o rei Femude desprevenido, então Artemisia explica que nunca foi sua intenção de atacar a cidade de Dunapiello, porém um dos dragões fez isso sem esperar por suas ordens. Sobrando para ela apenas a opção de punir ele por suas ações, e ir até lá para se desculpar. Ela diz que sente muito por não ter conseguido impedir a onda de pânico que a destruição de Dunapiello causou a seu povo. Essa atitude, juntamente com a aparência angelical, e voz cheia de ternura de Artemisia, fazia o rei Femude pensar se aquele ser era mesmo um dragão. Ele pensa porque ainda conseguia se mover se ela congelou o mundo. E como ela também diz que a barreira funciona, o rei pensa se deve ou não tomar uma atitude para atacar. Porém Femude pensa melhor e chega à conclusão que aquilo não seria o certo, porque além do dragão alado não estar demonstrando ser uma ameaça, ele com certeza causaria uma guerra contra toda sua linhagem se atacasse, o que levaria à aniquilação do seu reino. Então o rei pensa em aceitar o gesto do dragão, que se curva diante dele. Então Femude diz que aceita as desculpas dela. Artemisia fica grata e diz que isso só torna sua tarefa ainda mais dolorosa. Ela queria evitar o sofrimento dos súditos e oferecer um fim rápido para todos eles, da forma mais indolor possível. Isso deixa o rei Femude em choque. Femude lembra que Artemisia havia dito que não queria atacar a cidade, porém ela afirma não querer atacar a cidade. Mas o reino de Femude tem que ser destruído, porque aquela era a vontade do seu deus tão poderoso. Artemisia diz que pretendia fazer isso de forma rápida e discreta, mas o ataque na cidade de Donapierro impediu ela de fazer isso, porque a população ficou em pânico com o ataque e alguns súditos estavam querendo até fugir do reino. Por isso Artemisia ordenou que os seus subordinados fossem para as fronteiras para bloquear a passagem e impedir que as pessoas conseguissem fugir. O rei Femude pede para Artemisia parar seus subordinados, mas como ela se nega a fazer isso? Ele pergunta se ela desejava iniciar uma guerra. Artemisia responde que não vai acontecer nenhuma guerra, mas apenas o massacre dele e do seu reino, se desculpando mais uma vez por ter que fazer isso. Femude então tenta negociar, mas Artemisia diz que aquilo não seria possível. Então sem outra escolha, Femude decide agir e usar o poder da barreira para lançar um ataque contra Artemisia. Seu anel brilha e faz toda a luz da capital se apagar, concentrando toda a energia da luz solar da sua barreira em um único ponto para atingir a Termisia. Porém, logo antes de liberar o ataque, Femude é subitamente atacado por um de seus súditos, Borgios, que se revela subordinado de Artemisia. Enquanto um outro subordinado, Nebulime, entrou na frente de Artemisia para tentar protegê-la de qualquer coisa que pudesse machucar o rei das asas. Artemisia então agradece a Nebulime, que a protegeu, mas questiona o senhor Borgios, que atacou o rei Femude fatalmente com um ataque devastador, pois Artemisia não havia ordenado que ele eliminasse o rei Femude. Ela diz que não suportava ver tamanha crueldade e decide usar seu poder para fazer o tempo voltar antes de Borgios lançar seu ataque contra Femude. Tudo volta como era antes e ela volta a pedir desculpas para Femude, porque não era sua intenção eliminá-lo daquela forma. Femude entra em completo choque ao perceber que estava vivo de novo, sendo que momentos atrás ele tinha certeza que havia sido eliminado pelo ataque que recebeu. Artemisia então explica que manipulou o fluxo do tempo com sua magia para fazer o tempo retornar para o momento antes do ataque. Ele fica chocado com o tamanho poder, chegando a considerar que Artemisia não era só um dragão, mas sim um deus. Mas ela esclarece que é apenas uma serva do verdadeiro deus e que ele quer a destruição do reino de Femude. O rei então percebe que os humanos não tinham como enfrentar nem mesmo o poder de um dos seus servos, muito menos o poder do próprio deus dos dragões. Artemisia diz que em breve tudo será destruído e nenhum deles conseguirá escapar, porque aquilo é a vontade do seu deus e, portanto, o seu destino. Então ela diz que tem uma forma de evitar o sofrimento, mas que pra isso ela precisava da ajuda do rei Femude. Seu plano era eliminar todos de forma rápida e indolor, eliminando o maior número de pessoas possível. Artemisia diz a Femude que como rei ele deve ajudar a guiar seus súditos. Sem outra escolha, ele aceita ajudar ela a cumprir seu objetivo. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!